E aí pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu tô trazendo mais um vídeo pra vocês E hoje a gente tá aqui naquele joguinho do machuelo Novamente É... Vamos lá, aqui a gente troca Essa coisa pra vocês aí Vocês devem ter visto no último vídeo Porque ele termina assim Eu acho que a gente tá aqui Eu vou dar uma visita né Você tá com a visita Oh 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 Tchau. 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 Agora eu entendi. Como é que eu tinha que fazer. Vamos para a próxima. Tchau. Hã! 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 Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.